O litoral paranaense recebeu nos últimos meses visitantes inusitados e muito fofos. Os chamados pinguins de Magalhães são naturais da Patagônia e das Ilhas Malvinas, no extremo sul da Argentina. Essa espécie migratória sai todos os anos do seu habitat natural e segue para o norte, adentrando a costa brasileira. Por isso, é comum encontrar alguns deles nas praias do Paraná. É aí que entra o trabalho do pessoal do Centro de Estudos do Mar da UFPR, que recolhe os animais para tratamento e recuperação. A gente encontra pinguins com diferentes problemas, machucados ou só cansados após o período de migração, às vezes com alguma doença. E quando a gente encontra algum animal que não tem condições de ficar no ambiente natural, a gente traz para o centro de reabilitação, trata, testa se eles têm as habilidades que eles necessitam para retornar ao ambiente natural e que têm essas habilidades após o processo de reabilitação, são devolvidos à natureza. Do grupo inicial de 14 pinguins, 8 sobreviveram. Depois de exames clínicos, alimentação e muitos cuidados, os animais ficaram confinados em uma piscina interna. Ali, permaneceram por alguns meses. Nessa semana, veio o diagnóstico positivo. Eles já estavam aptos a voltar para o mar. Os pesquisadores realizam a soltura depois que reúnem um grupo desses animais, pois isso torna mais fácil a continuidade da jornada. Os pinguins também foram identificados através de microchips, que permitem a localização desses animais e reúnem dados para as pesquisas. A soltura dos pinguins reuniu muitos olhares curiosos no Balneário de Pontal do Sul e emocionou quem estava presente. Eu acho que a importância de soltar os pinguins na habitat natural deles é que, porque se eles ficam em cativeiro, eu, pelo menos, acho que eles só conseguem viver metade da vida em vez da vida normal. Na vida normal, eles conseguem viver uma vida inteira, na vida de cativeiro, eles só conseguem viver metade. Segundo os profissionais do Centro de Estudos do Mar, agora os pinguins devem voltar para o seu local de origem, no extremo sul do continente. Mas isso não encerra o trabalho dos pesquisadores do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR. A qualquer momento, outros animais marinhos podem ser avistados no litoral paranaense. Os pesquisadores contam com o auxílio da comunidade nesse sentido. Então, se você encontrar algum animal, ligue 0800 642 3341.